Fala galera, beleza? Eu sou o JuSubZero, bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Totodons. Hoje eu trago ali a vocês um aplicativo espetacular para quem deseja assistir TV de qualidade no smartphone ou TV Box ou Tablet, desde que seja Android. Eu trago ali a vocês o Star 7 Live, um aplicativo fora do comum, tá galera? Qualidade espetacular em Full HD, em 4K também. É, esse app ele é pago, mas a versão grátis dele permite que você utilize por 7 dias sem pagar 1 centavo, sem cadastrar nada, nem o nome você precisa cadastrar, muito foda, tá? Vou mostrar para vocês como ativar ele. O meu aqui que eu vou deixar para vocês, ele não é igual o do website oficial. Eu tirei as propagandas dele, ou seja, se você baixar aqui no canal não terá propaganda. E também tem uma versão com 6 meses grátis, só que essa versão eu não deixarei para download, por quê? Tem muito engraçadinho assistindo os nossos vídeos aqui e nem sequer deixa o like. Todos os downloads aqui são liberados, não tem proteção de link, não tem nada. O cara vem aqui e tem vídeo lá com 70 mil visualizações e 5 mil likes, é muito pouco, ok? É, dependendo do tanto de like que tiver nesse vídeo, aí eu coloco aí 100 unidades dele, 6 meses, gratuito, sem pagar nada, tá bom? 100% grátis. É, então baixe esse aqui do canal, o link está na descrição, 7 dias gratuito. É, para quem está querendo comprar também, galera, eu estava fazendo a soma aqui em euro, tá? Ele é europeu, ele tem canais brasileiros, vou mostrar para vocês agora, tá? É, essa opção paga aqui, olha para você ver como é que é bem uma vantagem. A galera fica comprando lista de IPTV cara aí, ó, sem necessidade, pagando 40 reais. Olha o preço dele aqui, ele está praticamente 6 euros. Dá em torno aí, algo em torno de 26 reais. A galera fica pagando 40 reais, coisa, é muito absurdo, né? E não tem propaganda, tá? Vou mostrar para vocês como ativar ele aí, tá? Você pode baixar tanto no site oficial, ou pode baixar o nosso aí sem propaganda. O nosso também não tem propaganda. Aí, por 26 reais, você tem um app de uma qualidade espetacular. Eu vou instalar o meu aqui, eu vou mostrar para vocês como vocês vão instalar o seu aí também. Pronto, pessoal, já instalei aqui. Eu vou abrir o app. Aí ele vai te dar essa tela, essa é a tela inicial dele aqui, username e password. Você vai precisar. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse botão vermelho aqui, ó, laranja. Em criar uma nova conta. Não se preocupe, você não vai colocar nome, não vai colocar e-mail, nada. Automaticamente o app vai criar uma conta para você. Eu já criei aqui, se você quiser, pode até utilizar essa aqui, ó. Antes de iniciar a sua, que eu acabei de criar ela. Eu não sei se vai funcionar, como eu já utilizei no meu smartphone aqui, né? Pode utilizar ela aí, tá bom? Faz o teste aí. Antes de colocar a sua. Você vai ganhar até uns dias a mais, né? Não sei se vai funcionar no seu. Aí você vai receber isso aqui automaticamente. Só que você vai clicar aqui, ó. Não sou um robô e simplesmente vai criar uma conta, tá? Criar uma conta aqui, free a conta. Beleza? Só isso automaticamente vai gerar esse aqui para você, ó. O login aqui embaixo tem a data que vai inspirar a sua conta. Sua conta estará ativa até o dia 25 de sete de 2019, ok? É sete dias. Essa versão aqui, como informei, ela não tem propaganda. Pode baixar e utilizar à vontade, tá? Então não vai aparecer propaganda nenhuma na tela lá. Feito isso, você não precisa colocar direto no seu smartphone, não, tá? Salva isso aqui. Basta clicar aqui, ó. Ele automaticamente vai logar para você no aplicativo. Vai colocar o login e senha lá. Ele tem muitos canais brasileiros, muitos canais estrangeiros também ele tem. Eu vou clicar aqui em TV online. 180 canais brasileiros em Full HD. Faz o seu teste aí. Muito bom, tá, galera? Pode baixar à vontade. Tenta utilizar o meu login sim aí. Se ele funcionar, você coloca no comentário aí. Lembrando que dependendo da quantidade de likes que esse vídeo ganhar, irei deixar 80 unidades aí para download com seis meses grátis, ok? Então, essa é a galera. Muito obrigado por toda a atenção. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Caso queira, me inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.